A palavra do Senhor diz no livro de provérbios 16.3 que somos encorajados a trabalhar afincadamente para realizarmos os nossos planos. E eu entendo com essa palavra que nesta área de fazer planos e sonhar coisas para o futuro, nada é mais importante do que colocar Deus em primeiro lugar e pedir a Ele que guie todas as decisões de nossa vida. Amém? E que o seu sonho possa se realizar assim como os meus sonhos estão se realizando. Amém? Não esqueçam de deixar o like de vocês nesse vídeo, pois ele é muito importante para mim. Se você gostar, achar que deve, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas venham também se motivar a desejar, a colocar nas mãos do Senhor os sonhos que estão no teu coração. Porque muitas das vezes nós sonhamos com algumas coisas e achamos que é demais para nós, né? Mas o Senhor diz que tudo é possível aquele que crê. Vamos embora para esse vídeo? Pensa numa visão linda, gente, dessa casa. Ela tem uma visão maravilhosa. Por um lado nós vemos a região montanhosa e do outro lado é o mar aberto. E é um lugar maravilhoso, super arejado. Nessa época o dono está fazendo um pouquinho de frio, né? Porque vem o vento do mar e fica muito frio a casa. Mas no verão deve ficar maravilhoso isso aí. Essa casa, ela é maravilhosa. Ela tem todos os... são dois quartos, né? Os dois quartos têm uma sacada na frente maravilhosa. Se der, eu vou mostrar para vocês tudo direitinho, tá? Ela... essa casa tem dois quartos, dois banheiros. Dois banheiros na parte de baixo, né? Porque aqui em cima, onde eu estou mostrando para vocês onde tem a churrasqueira, tem outro banheiro também. E... então aí em cima é essa área de churrasco. Na descida tem sala, quarto, cozinha, um banheiro e uma suíte, né? Aqui onde eu desci é a sala onde está meu esposo e meus filhos sentados aí, né? Eu vou virar aqui, ó, onde tem a mesa e vou mostrar para vocês que também tem uma sacada aqui, né? Nessa casa aqui só tem janela mesmo nos banheiros e na cozinha. Porque o restante é tudo porta. Porta da sala, porta dos quartos, né? Que dão tudo para a sacada. Eu não vou mostrar a casa toda para vocês porque a casa está com alguns pertences da dona. Aonde eu mostrei é porque são coisas que vão permanecer na casa caso a casa venha a ser vendida, tá? Aqui é o quarto. Esse é o quarto do casal, aonde tem o banheiro. E também tem uma sacada. Olha que sacada maravilhosa. Aonde você vê tudo, olha. Tudo. Olha que maravilha. Lugar calmo, sabe? Muito bom, a vizinhança é tranquila. Eu estou narrando porque tinha uma música de fundo e só na hora de editar o vídeo que eu vi, ó. Aonde tem essa mesinha aí com essas duas cadeiras, tem a outra porta lá que é do outro quarto, ó. Não vou mostrar porque está com os pertences da dona, tá? Mas a gente viu, só que ela não permitiu gravar. Quando, né, eu finalizar o projeto aqui, se assim Deus permitir, aí eu volto e mostro para vocês a casa todinha, completinha, como ela é linda. Agora vamos voltar aqui no quarto e logo eu vou mostrar para vocês o banheiro. O quarto também tem um tamanho muito bom, sabe? Aí aqui, ó, indo para cá tem um banheiro. E essa casa é tão linda, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho dessa casa aí, tá? Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Esquerda é o mar. Aí na frente aqui nós vemos toda essa região aqui que tem um pouco de montanhas. Ali está claro por causa das nuvens. Aí virando para o lado esquerdo, olha que visão linda, gente, olha. Ali, aquelas partes ali são tudo montanhas. Coisa linda de se ver. Coisa linda, coisa linda. Pensa num lugar maravilhoso. Imagina estar ali sentado no final de tarde, tomando um cafezinho ali, só olhando a paisagem. Coisa linda demais. E olhar esse marzão maravilhoso. Que coisa linda. Espero que vocês tenham gostado de me acompanhar, tá? Deixa o like se você achar que deve, tá bom? Beijo no teu coração. E lembre-se que os sonhos de Deus, eles são maravilhosos, né? E tudo acontece no tempo exato que o Senhor permitir, tá bom? Os sonhos de Deus são maiores que os nossos. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.